E... 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 Desse jeito que ele voa essa situação, né? Mas... Isso aí... É só isso. É... É com... Uma discussão... Não é discussão, porque Nesse momento nenhum Então... Vai... Negou e vai negar de... Que... A minha cidade é um direito, né? Mas... Não conseguiu pagar, porque... A minha filha vai pagar E... E pra mim... É a única coisa... Não tem mais nada que isso É... Por isso que... Eu gosto de... E separar as coisas... Uma coisa... É o sentimento... É a honra... De ser dirigido... É... É... O sentimento... De...